Bom, acho que já começamos, não sei se vocês estão aí me escutando Estão me escutando? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Deixa eu ver aqui Já estamos ao vivo, né meu? Bom, não sei Tem que confirmar aqui Tem alguém aí já? Não estão me escutando? Tem alguém aí já? Não estão me escutando? Tem alguém aí já? Não estão me escutando? Depois eu edito Carlos Henrique Aqui no Twitch tem a Fernanda Carlos Henrique no YouTube Valeu, Carlos Valeu mesmo, cara A Gleice Evelyn também Valeu, Gleice A Gleice sempre comenta nos vídeos aí Valeu, Gleice Beleza, a galera está entrando aí no Twitch também Vamos lá, galera Isso aqui vai ser só uma brincadeira mesmo Para passar o tempo e tal Eu nunca edito em live, né? Mas isso aqui vai ser legal Vai ser mais demorado que nos vídeos, né? Não tem edição nem nada Mas vamos ir, vamos mandar bala Bom, pela capa do vídeo Então dá para ver o que eu vou fazer O que eu quero fazer aqui basicamente É mudar essa O clima aqui, então Desta foto, tá? Lembrando que Essa foto aqui, ó Já é assim, tá? A mulher não está recortada não A foto já é assim Acho bem legal Já dá para imaginar muita coisa aqui já, né? E tem essas asas, então E este céu Que eu vou substituir Não vou usar o novo elemento aí do Photoshop Para poder substituir o céu Então eu vou fazer manual Porque nem todo mundo tem um novo Photoshop, né? Então vamos lá, pessoal O que eu vou fazer aqui Eu vou tirar a visualização desses dois E vou duplicar essa camada aqui, tá? E vou aqui em selecionar assunto, tá? Isso aqui já está desde o Photoshop 2018 Se não me engano Então ele tenta identificar o assunto principal, né? Aquilo que é mais importante na imagem E faz uma seleção para você Então eu quero eliminar Essa mulher aqui Por enquanto Então o que eu faço? Eu vou aqui em selecionar Vou aqui em modificar E vou em expansão A expansão, então Vai logicamente expandir A seleção aqui dela Então eu vou clicar Deixar 10 pixels mesmo E vou clicar em OK Tá? Então pode ver que expandiu a seleção E nós vamos usar aqui, então Tem uns erros aqui, né, cara? Parece que essa imagem foi feita mesmo, né? Eu peguei assim no banco de imagens, tá? Inclusive na descrição do vídeo aí Já tem o download para vocês fazerem aí Dessas imagens também já, tá? Já vou deixar tudo preparado para o vídeo aí já Mas olha só isso aqui, ó Isso aqui já veio Esse erro já veio, tá? Beleza Vamos então aqui em editar E preenchimento sensível ao conteúdo Beleza Então sensível ao conteúdo Ele já deu Já apagou aqui, então, a mulher Né? Viu que ficou meio ruim aqui, né? Tem meio os traços dela aqui Mas beleza Dá para a gente fazer Porque afinal Nós vamos Colocar Ela de novo depois Então está no automático aqui Então já removeu Ela Vou clicar em OK E pum Ela desaparece E agora o que nós vamos fazer É mudar esse clima aqui, então Vou criar ali um Um sunset, né? Ou seja, o sol Se pondo Vou mudar a cor, então Para dar um match de imagens E tudo mais E o que eu vou fazer agora É substituir esse céu aqui Então vou pegar esse céu Vou colocar aqui Tá? Vou apertar CTRL T Então para Aumentar Ó Pá Aumentar bastante isso aqui Vou colocar a parte mais interessante Do céu aqui em cima Né? Ok Vou colocar então A máscara aqui E vou pintar aqui Com o brush Tecla B Se a máscara é branca Eu pinto então Com o preto E está lá Vou pintando Vou apagando Essa parte de baixo aqui Não estou usando a caneta Tá? Estou usando o mouse Vou usar só o mouse hoje Deixa eu apagar aqui Bem pouco Aqui para saber Onde estão As árvores aqui Gente Olha lá Então vou dar um zoom Diminuir aqui o tamanho Opa Agora vou pintar com a cor branca Aperto o X Para voltar Né? E vamos lá Ó Aqui está bem porco Hein? Mas beleza Não posso fazer uma live aqui De 30 horas E fazer tudo certinho Né? Quanto maior o vídeo Menos as pessoas assistem Então Esse erro Que já estava na imagem Como eu mostrei para vocês Eu vou tirar Bom Então agora Vou criar aqui Um sunset Aqui então Sunset na verdade É o sol se pondo Eu quero criar a iluminação Tá? Vamos aqui então Em degradê Degradê Aqui eu vou escolher Então Nos básicos Aqui Essa opção Né? Da cor Para a opacidade zero Porque aqui em cima Fica a opacidade Né? A opacidade está 100 E aqui a opacidade está 0 Então é isso que eu quero Aqui então Vou pegar Uma cor mais clara Então pode ser Por exemplo Um amarelo Quase laranja E aqui pode ser Um Laranja Um laranja quase vermelho Não é mais fácil Identificar Vou clicar em ok Vou colocar radial Tá? E eu posso escolher Onde ele vai ficar aqui Está bem pesado Isso aqui Eu vou colocar a escala Aqui mais ou menos Vou colocar aqui Tá? Então Vou simular esse sol aqui Só que desse jeito Fica bem falso Então você vem aqui E escolhe sobreposição De cores Tá? Porque aqui vai deixar Mais iluminado Então ele altera E deixa mais iluminado Daí tem um segredo Se você Tirar um pouco De preenchimento Ele fica mais fraco Olha Ele Como se estivesse Avançando menos o sol E se você tiver Tirar a opacidade Ele fica mais fraco Por inteiro Então a opacidade Que o preenchimento Quer dizer Ele serve Como se o sol Tivesse avançado menos Tá? Então eu vou colocar Um pouco mais Ok Então nós temos Um sol No horizonte Ali Brilhando no horizonte Agora temos Que ter o brilho Do sol Então nós vamos Criar mais um Degradê Tão me ouvindo bem Aí gente? Tem gente no tweet Falando que o áudio Tá ruim E no youtube Tá legal aí Ou não? Alguém responda aí Por favor Se tiver alguém Então vamos aqui No básico De novo Neste E vou aqui GameDroid Tá nice Beleza Valeu Valeu Carlos Tá bom no youtube Então eu não sei O que que tá acontecendo aí Bom Vamos lá Vou pegar aqui então E dessa vez Vou pegar mais ou menos As mesmas cores Só que eu vou Puxar um pouco mais Pro amarelo aqui Dessa vez Nessa parte E aqui também Vou para o Vermelho Mas Também Tendendo aqui Pro Laranja Isso aqui você vai fazer Testes Tá gente? Faz testes Pra ver se vai funcionar Ou não Pode ser que não fique bom Isso aqui Mas Vamos lá E também Vou colocar Radial Ok E aqui Divisão Tá Divisão Em vez de ser O outro eu escolhi Foi sobre posição de cores Agora divisão Porque esse é o brilho Que ele provocou Tá Então é o que eu falei Que pode não ficar legal Nesse caso Eu acho que não ficou Eu quero um Mais Vermelho Então eu vou aqui E vou colocar Mais vermelho No primeiro plano Aqui Senhor Arthur Music Cara Como Estou participando Do seu curso Da Udemy Gostaria de saber Onde achar as imagens Para fazer a manipulação Cara Geralmente lá Eu coloquei as imagens No mesmo capítulo No mesmo Por exemplo Na primeira aula Tem lá a imagem Se você não conseguiu Encontrar Já pode me falar Qual que você não conseguiu Encontrar Que eu vou dar um jeito De encontrar e mandar Para você Mas tem que ter Algumas imagens Eu retirei Por direitos autorais Então eu tive que retirar Porque a Udemy Não aceita Mas Pode me dizer Qual tutorial Você está fazendo Que eu vou achar Para você Imagens Equivalentes Beleza Então eu vou clicar Em ok Aqui Ainda não gostei Vou pegar aqui Mais um vermelho Ok Agora sim Aí eu posso diminuir A escala disso aqui E olha só Mas aí tem algo ruim Porque o céu está muito legal Mas olha essa grama aqui Não condiz Com aquilo ali Então o que a gente faz Aqui Onde aparece a grama Eu vou pegar Um Curvas Colocar um curvas Que vai ser aplicado Só essa grama Então você pode alterar Cor Também no curvas Basta você Dividir os canais Tem RGB Red, green, blue Você vai então Por exemplo No azul E diminui o azul Aqui Então ele vai ficar Mais amarelo Olha lá Ficando mais amarelo Vou então No verde O verde vai ficar Mais vermelhinho Ali Já está mais Interessante E o vermelho Você pode aumentar O vermelho Aqui Aí que vem Um outro segredo É que você pode Aplicar esses ajustes Somente as partes Mais claras Da imagem O que você faz Clica duas vezes Aqui do lado do nome E vem nas opções De divisão Aqui Então nesse caso Aqui se você aumentar Olha o que acontece Aqui ele demora um pouco Para processar É pesado isso aqui Olha só Então ele vai editar Somente algumas áreas Então se você clicar Com o alt Aqui e dividir Agora Ele vai separar Ainda mais Aí eu posso Voltar um pouquinho E deixar mais junto Também se eu quiser Um outro resultado Ó Tá Olha aqui Então eu consegui Fazer Desse jeito Aí eu vou tirar Essa camada Aqui para não ficar Esse fantasma Aqui no meio Beleza Bom Então Esse é o começo Agora nós vamos Então Recortar a mulher E as asas E vamos começar A pintar luz Aí que é importante Então vamos lá Eu vou aqui Fazer o seguinte Ó Eu vou Nesta camada Tá Segurar o alt E clicar em cima Do olhinho Tá Então aqui Eu vou de novo Naquela opção Selecionar Assunto Ele vai encontrar Só a mulher Né Ctrl C Vou colocar lá em cima Ou aqui mesmo E Ctrl V Tá bom Aí eu venho aqui de novo Seguro o alt Em cima do olhinho Para voltar a ver tudo De novo Bom Era para funcionar Né Então basta fazer o seguinte Ó Clica no botão direito Mostrar ou cotar Todas as camadas Pronto Então tá aqui ó O que eu vou fazer então Vou colocar ela aqui em cima Para que ela apareça aqui Ela fique aqui No lugar certo Tá bom Então aqui a gente vai começar A fazer algumas coisas aqui Gente Eu vou colocar ela em cima De tudo Porque eu quero que ela fique assim Eu vou manipular então Tanto A cor Quanto A claridade dela aqui Vou pegar as asas também Vou colocar lá em cima Vou habilitar as asas aqui Bom É o seguinte Então eu vou pegar a ferramenta aqui De letreiro elíptico Ou letreiro retangular E vou Recortar aqui Seleciono uma asa Tá Certinho Aperto Aperto ctrl x Que não está funcionando Por algum motivo Eu acho que é porque Tem que rasterizar Vamos ver aqui Rasterizar a camada Isso Então ctrl x Agora foi Ctrl v Tá Ela estava como objeto inteligente Não funcionou Mas beleza Agora eu tenho as asas Separadas Então eu vou colocar Do jeito que eu quero aqui Tem gente Que vai querer usar Desse jeito aqui As asas Bom Poderia ser também Mas eu vou usar de outro jeito Que é assim Tá Eu vou então Diminuir aqui O tamanho Das asas Porque eu quero Que apareça o braço Dela também Que vai ser legal Manipular também O O braço ali Vou pegar o outro Saiba que para escolher Um objeto aqui Rapidamente Basta apertar Ctrl alt E o botão direito Do mouse Ele já pula Para a imagem Que você quer Olha aqui Ctrl T E diminuo aqui Vou colocar aqui Do lado também Ficou bem menor Que a outra Então tem que aumentar Vou girar Mais ou menos isso Beleza Então Nessa camada aqui Nos dois Nas asas Eu vou unir as camadas Então selecionei as duas Segurando o Ctrl Agora eu vou apertar Ctrl E Então as duas Ficaram assim Vou colocar aqui Agora gente Uma máscara Tá E vou pintar aqui O cabelo por cima Então se a máscara É branca Eu pinto com preto Aqui ó Eu vou pintar Aqui por cima Para que o cabelo Fique por cima Aqui das asas O cabelo dela É muito bonito Então a gente tem Sempre que Mostrar mais coisas legais Que a imagem já tem E não Tampar né Aí Legal Muito bem Vamos lá então Eu acho que é isso Se vocês quiserem fazer Alguma coisa a mais Tá tranquilo Vou tirar agora sim Esse fantasma daqui Ó Esse tá Agora ficou legal Ali no fundo Bom então Vamos começar o match De luz e cores Aqui Tá A primeira coisa Que eu vou fazer Então É Vou trabalhar na asa Primeiro Poderia trabalhar Nos dois ao mesmo tempo Mas vou trabalhar Só na asa Primeiramente Vou aqui então Em curvas Tá E eu posso clicar aqui Ó Para fazer a máscara De corte Ou seja O curvas vai ser Aplicado somente Na camada Na camada Das asas Asas E aqui então O que eu vou fazer Eu vou diminuir Tá Vou deixar mais escuro Beleza Mais escuro E eu vou fazer A mesma coisa Que a mulher Tá Vou fazer Separadamente Porque Bom São Objetos e texturas Diferentes Então vou em curva Máscara de corte Aqui E vou diminuir Tá Porque eu vou aplicar luz Vou pintar luz Nos dois Então Vai ficar mais interessante Bom Beleza Então a primeira coisa Que eu vou fazer Na asa em si É agora Pintar Com o brush Aqui E fazer uma iluminação Nas pontas Tá Então olha o que eu vou fazer Eu vou segurar o control E vou aqui nas asas Tá Segurei aqui E aqui na camada De curvas Então Eu vou pintar com preto Nas extremidades Tá vendo que eu criei Aqui então Uma seleção Para ficar mais Para me ajudar Vai ficar mais fácil Essa pintura Então vou pintar Com 100% Aqui As extremidades Eu quero que realmente Fique mais claro Então eu não vou pintar aqui Porque aqui a luz Tá chegando Aqui no ombro não Então Só aqui Aqui no ombro não Certo Do mesmo jeito Então Seguro o control Aqui E vou agora Para essa outra asa Pintando com preto Aqui Nas extremidades Estão vendo Só até aqui Tá Porque aqui Tem uma parte escura Aqui Então a gente não precisa Pintar lá não Beleza Beleza Então a gente vai aplicar Uma cor aqui depois Agora a mesma coisa Aqui para ela Tá Eu vou segurar o control Aqui na camada Da mulher Tá E vou fazer Essa pintura também Tá Então vou aqui Ó No cantinho Bem no cantinho mesmo A gente pode Arrumar isso depois Então Por definição Teria que ter Também aqui Uma luz No meio aqui Dos pés Também Aqui na saia Epa 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 E aqui nos braços Também Ó Então tem que ter Essa parte Tem uma parte Errada aqui A gente vai Corrigir isso depois Então Existe sim Aqui uma Logicamente Uma parte mais Clara disso tudo Ó Então a gente conseguiu fazer Delinear isso aí Vou clicar de novo Na mulher E vou lá na cabeça Dela agora Então ela já tem Uma parte mais clara Aqui Mas eu tenho que Incentivar isso aqui Aumentar isso aqui Quer dizer Não incentivar Aqui não tem muito sentido Mas Beleza Então olha aí Pessoal Nós já Demos uma Uma luz Tá E a dica É a seguinte Ó Quando você Fizer esse tipo De coisa Se você Clicar aqui Na máscara Tem a difusão Tá E a difusão Que ela faz Ela suaviza A edição Que você fez Tá vendo Olha só Suavizando Praticamente tirou A edição Que eu fiz Aí se eu voltar Ela fica mais suave Tá Que sim Fica crua E assim Mais suave Tá Então A gente Descurecer um pouco Mais aqui Porque Dá Pra fazer isso Tem que colocar a sombra Depois Mas beleza Vamos lá Então agora a parte Que eu acho um pouco Mais difícil De acertar Que é As luzes Tá A cor Quer dizer Então eu vou na asa Primeiro Vou colocar Matis Saturação Então ele já está Só nas asas Agora Se eu clicar em Colorir E fizer isso Eu tenho só a asa Colorida Então o que a gente vai fazer Agora A gente vai tentar Meio que colocar Na cor Que tem ali em cima Que está brilhando A cor que está brilhando O brilho Padrão Ou que está Dominando a cena Nesse caso É o amarelo E o laranja Seria mais ou menos isso Vamos lá então Vamos lá Estou indo aqui os comentários Olá Antônio Carlos De Recife na área Valeu Antônio Carlos Renê Fala meu velho Renê da Manzartes É um prazer Poder te ver ao vivo É um prazer Valeu por estar aí Arthur Obrigado pela informação Mas eu gostaria de saber Como saber se as imagens Que você escolheu Servem para fazer manipulação Como que serve Se serve para fazer manipulação Bom cara Deixa eu responder isso aqui Acho que eu nunca respondi Bom É o seguinte Como é que você escolhe As As Imagens para fazer manipulação É meio difícil Você imaginar Uma coisa Tipo assim Ah eu quero fazer um anjo Que está na beira de um águia Eu não queria isso Eu simplesmente vi a imagem E pensei Bom Se eu colocar asas aqui E mudar Esse sunset aí Ou seja Sunset Eu sempre falo sunset E mudar esse clima Colocar por exemplo Sol se pondo Com cores e luz Vai ficar legal Então assim que eu penso Mas logicamente Se você imaginou algo Muito legal Você pode ir atrás Das imagens É difícil ter a imagem certa Porque vai ter sempre uma imagem Que você não consegue Então é por isso que muita gente Aprende 3D Max Ou qual o outro Maya Esse tipo de coisa Para criar em 3D Aquele elemento que está faltando Mas Basicamente isso Cara É criatividade Você pegar várias imagens E criar Quando eu aprendi Photoshop Há 15 anos atrás O que eles faziam Eles me mandavam um monte de imagem Aleatória E falaram Cria alguma coisa aí Entendeu Você forçava a criatividade Então isso é uma dica Que eu dou sempre Para os meus alunos Lando do curso Eu falo Olha Pega essas imagens E crie Se vira Sabe Crie o melhor que você pode Então é basicamente Assim que serve Mas eu vou conseguir As imagens para você Lá sim Terminando aqui Eu já vou na Udemy Ver isso Bom Então aqui Eu peguei aqui Então Uma artista de aturação Para Para colocar Então Uma cor Nessa Nessas asas O que eu vou fazer agora Eu vou tentar acertar Essa cor Então eu posso colocar Um amarelo Aí eu Dou um increase Aqui Posso colocar um pouco mais Dessa cor Aqui E a luminosidade Se eu apertar muito Ela fica praticamente branca Porque eu aumentei A luminosidade total E aqui Fica escuro Então tem que ser O meio termo Qual que vai combinar Mais aqui Eu já fiz Essa manipulação Antes Logicamente Para testar Mas cada vez Que você faz É diferente Talvez Seria Essa Mais ou menos Essa cor Eu acho que Isso aqui Eu tento Enforçar os olhos E ver Beleza Então mais ou menos Isso Ok Agora é o seguinte Olha o segredo Aqui O que eu vou fazer Agora Eu vou apertar Ctrl I Eu clico em cima Da máscara E aperto Ctrl I Tá Ctrl I Ele some O efeito Que foi aplicado Aí nesse caso Eu vou aplicar Esse efeito Só as extremidades Aqui Tá Como se tivesse O brilho Passando ali Nós estamos Vendo de trás Então aqui Na parte de trás Não vai ser tão afetado Assim pelas cores Que estão na frente Então a gente tem que Tentar se aproximar Da realidade O máximo possível Mas vamos lá Vou segurar o Ctrl Então na camada Das asas Tá E vou pintar aqui Com a cor branca Tá Apertar o X Para o branco Vir para a frente E vou tentar Pintando aqui Tentar pintar aqui Quer dizer Então sabe Essa parte branca Da asa Que eu fiz Alguns minutos atrás Eu vou preencher Agora com Essa nova cor Olha lá Olha lá Opa Agora que faz falta A caneta Não é tão Preciso com o mouse Aí Mais ou menos Mais ou menos Isso que eu queria Legal Agora a vantagem é essa Eu posso vir aqui agora No matizador ação E mudar Se eu quiser Posso colocar mais claro Mais escuro Forçar a cor Diminuir a cor Enfim É isso Agora a mesma coisa Para a mulher Vamos então Aqui na mulher E vamos Colocar Mate e saturação Logicamente Que eu vou segurar Aqui o control Tá E vou tentar Imitar as cores Que eu tenho lá em cima Então é 25 95 Menos 2 Vamos tentar 25 É menos 95 Isso? Não É menos 25 Menos 25 95 Caraca Já esqueci Peraí 25 95 Menos 2 Aqui tá em colorir Também né Vamos Bom Mas será que é mais ou menos isso? Pode ser Aí eu vou usar um outro segredo Mas tá muito forte isso aqui Muito forte mesmo Aí eu posso fazer isso Tá Olha só Vou usar um outro segredo aqui então Eu vou clicar duas vezes aqui Tá E vou usar aquela opção também De fazer isso aqui Vamos ver se vai ser aqui em cima Não Aqui em cima não funcionou Então é Quer dizer aqui embaixo Vamos ver se aqui então Também não Vamos ver Eu queria dar uma aliviada aqui Separando Isso Mas Eu acho que talvez não vai ficar muito legal Não É muito forte Realmente é muito forte É Aqui deu certo Beleza Vamos tentar assim Tá Então venho aqui agora Tá E aperto CTRL I Pra inverter essa camada Beleza A gente segura o CTRL aqui então Na mulher E vou Pintando aqui ó No cantinho Vamos testar essa cor aqui Ver se ficou legal Pra ver se ficou forte Opa Também não Porque ela precisa ter Esse Essa cor precisa pegar ela também Não tem como ela estar nesse ambiente E não ser influenciada Por essa cor aí Não influenciada gente Atingida Valeu Aqui Beleza Agora o outro braço Agora lá na cabeça Não tem como mudar muito Mas Tem umas partes mal feitas aí A gente vai dar uma aliviada Nessa cor também Porque tá muito forte Né Mas olha só Vamos aliviar então isso Clicando aqui duas vezes De novo Vamos ver o que a gente pode fazer aqui Talvez eu retire isso Beleza Então tá Vou clicar aqui então Na máscara em si E vou em difusão E vou aliviar Ó E também Diminuir um pouco a capacidade Beleza gente Agora então O que nós vamos fazer É criar a sombra Logicamente né Vou pegar aqui então Só a mulher Control aqui Vou lá em cima Criar mais uma camada Põe em editar Preencher Vou colocar aqui Preto Muito bem Vou apertar Control Tá Control aqui então Clicar com o botão direito E em distorcer Aí aqui Eu ó Deito aqui Pá Deitei ela Posso colocar assim Aí a sombra ficou separada Eu pego a ferramenta Mover E Junto aqui Junto E aperto Control T de novo Clico com o botão direito E vou em distorcer Tá E vou Esticar Isso aqui Estico Uma Uma Como é o sol Ali a fonte do De luz Tá muito longe Então não vai ficar Certinho a sombra ali Provavelmente Tá Bom Então assim Tá satisfatório Isso aqui Tem muitos erros Aí Mas a gente pode Melhorar aqui ainda Fazendo o Dodge Dodge and Burn Eu queria fazer uma live Pra isso Porque realmente É muita coisa pra falar Então o que é o Dodge and Burn Onde a gente vai aplicar isso A gente pode aplicar aqui em cima Ou aqui no meio também Vou aplicar em cima Tá Então o que é isso Eu vou clicar aqui então Em curvas Vou colocar aqui então Sombras Tá E vou Colocar pra baixo Deixa eu aplicar gente Isso aqui ó Vou colocar aqui Deixa eu ver Não Peraí 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 Aqui Então eu vou aqui de novo Vou colocar aqui Curvas Vou colocar aqui Sombras E vou Diminuir isso aqui ó Vou aplicar somente A mulher aqui Então aqui São as partes mais escuras Certo O que eu vou fazer aqui Eu poderia então Aplicar Essa parte mais escura Algumas Partes aqui dela Pra aumentar isso e tudo mais E posso Colocar mais claro Deixar mais claro Né Só que aí O que é que eu faço aqui Eu vou simplesmente Inverter isso Tá Ctrl I Aí eu pinto onde eu quero Com a cor branca ali Então o que é que eu quero deixar mais claro Eu quero deixar isso aqui mais claro Por que Flávio Você está Você está nas costas dela Porque simplesmente A gente vai criar ali Um ambiente De iluminação diferente Tá Vai ficar tudo mais Interessante aqui Vou aumentar aqui Então As partes mais claras Ó Aham E não fica tão preso Naquilo que a gente fez Isso é o Dodging Burn Dodging Burn é Escurecer E clarear Então ficou mais dramático Agora Beleza pessoal Vamos aqui na asa então Faltou algum detalhe aqui Importante na asa Talvez isso E aqui então A gente pode mudar a cor ainda Se a gente quiser Mas eu acho que é isso mesmo Agora Vou dar aqui um visual Mais abrangente aqui A tudo isso Colocando uma Pesquisa de cores Tá Vou aqui pesquisa de cores E tem um chamado Fog Night Fog Night Esse aqui Ele estraga tudo Mas eu vou colocar aqui Bem menor E olha só Aí a dica que eu sempre dou No final É vocês Aumentarem Mudarem as cores De um modo geral Usando equilíbrio de cores Tá Vamos em equilíbrio de cores Tem os tons médios Sombras e reais Tons médios geralmente São as que não são Tão claras Nem tão escuras Então nesse caso Os tons médios Que são aqui Esse rio Parte do gramado E tudo mais Eu quero que fique mais Para o lado do azul Então eu posso colocar Tanto ciano Ou posso aumentar o azul Posso colocar também Um pouco de roxo Que fica bem bonito Olha só Como fica interessante Isso aqui Eu posso colocar Um amarelo também Eu acho que o amarelo Exagera mais ainda Mas Vou colocar um pouquinho Aqui do lado do azul E pro lado do ciano Um pouquinho aqui também Aí eu vou Nos realces Que são ali As partes mais claras Eu posso colocar Pro lado do vermelho E pro lado do amarelo É isso Agora sim Nas sombras Que é o rio E tudo mais Aí você decide Se vai ser mais amarelo Que dá uma exagerada Completa Mais azul também Que exagera Então pra ficar mais Tranquilo A gente pode colocar aqui Ou mais verde Nesse caso Ou um pouquinho mais De magenta O vermelho ali Vai ficar muito exagerado Então eu sempre Eu gosto de analisar Dá uma aparência Dá uma aparência mais interessante Então eu pego aqui Por exemplo A ferramenta Pincel Pego essa cor Opa Pego essa cor aqui Segurando o alt Aumento isso aqui Deixo a dureza Bem baixa Ou zero E faço isso Pô Flávio Eu não gosto Esse tipo de coisa Eu faço Porque realmente Dá uma Sei lá Um clima diferente Como se realmente Ela estivesse naquele lugar Sendo influenciada Por aquilo Mas o interessante É você abaixar Isso aqui Se não Algumas coisas Vão ficar mais Fortes Que as outras Tá bom Então é isso pessoal Basicamente isso Esse aqui É um excelente Exemplo de pintura De luz E como Fazer esse tipo De coisa Tá Espero que vocês Tenham entendido Gostado E eu quero que vocês Façam por favor Façam a edição E me mostrem lá No instagram Me sigam lá Arroba Site Veja e aprenda Coloquei aí Nos comentários Para vocês Qual que é O instagram Me siga lá Para a gente fazer Beleza Deixa eu ver Se alguém Falou alguma coisa Aqui É Sonala 37 Do seu curso E está muito legal Informativo Mas vai ter mais Aulas de manipulação Me interessei muito Nessa área Sim Vai ter mais aulas O curso não tem fim Tá Inclusive vou colocar Uma versão especial Desse vídeo aqui Lá no curso também Tá O curso ele jamais Vai acabar É manipulação Sempre que possível Só quando eu morrer Mesmo Vou parar de postar lá Porque esse é o compromisso Do curso Beleza É isso Cadê o link Do curso Vou colocar na descrição Para vocês Basicamente isso 20 pessoas assistindo Muito obrigado Galera E eu quero que vocês Façam mesmo Sabe Tem muita gente aqui Muito mais Muito melhor Que eu Assistindo os vídeos Aqui no canal Então eu queria ver Muito a A versão de vocês Então por favor Faça Moca Lima Top Valeu Valeu Cara Muito foda O René Manzano Obrigado Muito obrigado Melhor curso de Photoshop E o mais barato Muito obrigado Sr. Arthur Music Você é fenomenal Muito humilde Inclusive Muito obrigado Obrigado mesmo Que bom que vocês gostam E por favor Façam a manipulação Pode ser com cores diferentes De um jeito diferente Mas façam Para a gente ver aí Como ficou Beleza Deixa eu ver Como é que vai ficar Sem essa Pesquisa de cores Está muito exagerado Sem a pesquisa de cores Então eu coloco ela Para dar uma Uma variada Sim amamos Continue fazendo Isso sempre Faz muito bem E ensina muito bem Muito obrigado Valeu Até a próxima Valeu mesmo Vou fazer alguns ajustes Aqui Estou incomodado Com algumas coisas Aqui Acho que a sombra Está muito falsa Cadê a sombra Onde eu coloquei A sombra Essa mania De não É cara Aqui ficou Uma coisa ruim Ela está muito dura A sombra Mas dá para melhorar Bom O que mais então Gente Acho que é isso É isso mesmo Talvez equilíbrio De cores Alguém deu uma ideia Eu perdi Aqui no tweet Cadê Eu vi uma ideia Interessante ali Perdi Bom Vamos ver aqui Realces É aqui Fica sem graça Com mais ciano Falou para colocar mais ciano Mas fica mais sem graça Está vendo Se o realce For Muito diferente Do que tem ali Ele fica sem graça Testar É o segredo Da parada Então posso colocar Aquele livro de cores Aqui em cima Opa Pesquisa de cores Aqui em cima É A sombra Não deveria estar Um pouco mais para a esquerda Concordo Porque está aqui O sol está aqui Realmente Boa Ctrl T Vamos mudar isso aí Realmente Realmente Mesmo Eu posso até Inverter Isso aqui Espera aí Assim daria certo Não 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 Assim É Horizontalmente Isso Aí Boa Cara Excelente dica O sol está mais para lá Não tem como Ter essa fonte Aqui Isso Já deu uma Um paradinho Uma das minhas Maiores dificuldades É fazer Sombras Eu também Amanda Amanda K Looks like I'm the only Only English Speaker Yes You are You are the only one I'm sorry Amanda Amanda Where are you from? United States Wow Amanda You used to watch Photoshop tutorials In another language It is ok for you It is ok to you I make manipulations as well So I enjoy watching others Yes I'm familiar with Photoshop Yes I do the same But I know English So it's easy for me I understand That's nice Então é isso Mais alguma dica aí galera Alguém está assistindo aí E quer dar mais alguma dica aí Pra melhorar Amanda Any tips to make this better? Do you have any tips to Make this Manipulation better? O Fernando no tweet Acho que as cores ficaram confusas É Também acho Então acho que O céu está Amarelo e roxo Ou laranja E Tem Magenta Aqui no meio Um roxo É Está meio confuso Mas Pra Pra me defender Eu acho que Parte do céu Aqui tem uma cor diferente Então Ok FF O canal da galera Meu Meu inglês Meu inglês É ruim Meu também é Cara Lou Eu não gosto Deixar Críticas Eu acho que É lindo Obrigado Obrigado Então É isso That's it Muito obrigado Então a todos Que assistiram Por favor Me siga No instagram Pra mais Tutoriais E Pra gente conversar Um pouco mais Pra vocês Mostrarem as coisas lá Não me importa De ver Cada edição Que vocês fazem Eu não sou um cara Famoso Não sou um cara Que não tem tempo Pra isso Eu adoro isso Tô sempre aprendendo Inclusive com vocês Então por favor Me sigam lá Tá ok É isso Obrigado a todo mundo Thank you Amanda Bye bye See you guys Tchau Thank you Amanda I will follow you Follow you back Bye bye Bye